Força da floresta, luz tão pura, cristalina, a Ayahuasca é o amor. Esta é a ciência, o poder é a magia, o saber universal. Força da floresta, luz tão pura, cristalina, a Ayahuasca é o amor. Esta é a ciência, o poder é a magia, o saber universal. A sagrada medicina é a luz de conhecimento, a Ayahuasca é divinar. Vem trazendo a saúde, vai curando a doença com os seres do astral. A sagrada medicina é a luz de conhecimento, a Ayahuasca é divinar. Vem trazendo a saúde, vai curando a doença com os seres do astral. A Ayahuasca, nesta mesa, soma todas as fragrâncias e os cantos ancestrais. Vai mostrando as maravilhas, vai mostrando as maravilhas, mas também mostra as sombras. É o poder de transformar, é o poder de transformar. A Ayahuasca, nesta mesa, soma todas as fragrâncias e os cantos ancestrais. Vai mostrando as maravilhas, vai mostrando as maravilhas, mas também mostra as sombras. É o poder de transformar. Invocando essa força, o poder da Ayahuasca, para que manifestar. E na calma e no silêncio, na luz deste sacramento, nesta escola estudar. Invocando essa força, o poder da Ayahuasca, para que manifestar. E na calma e no silêncio, nesta escola estudar. A Ayahuasca, nesta escola estudar. A Ayahuasca, ayahuasca, o ciporre vai ligando esta terra ao atral. Na sua folha, a Amanhã, na sua folha, a rainha. Na sua folha, a rainha, a vislão que descortina a virdade universal. A Ayahuasca, Ayahuasca, o ciporre vai ligando esta terra ao atral. Na sua folha rainha A visão que descortina A verdade universal Eis o caminho profundo Resplendor da natureza É o reino vegetal A divina alquimia A mistura que nos guia Ao nosso Pai universal Eis o caminho profundo Resplendor da natureza É o reino vegetal A divina alquimia A mistura que nos guia Ao nosso Pai universal A mistura é o reino vegetal A mistura é o reino Ou am рис county Ou am IT slash A mistura é o reino A mistura é a olsa A mistura é o reino